E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Terminator Resistance. A gente tinha parado, tinha achado aquele velho no meio do nada ali, e o velho tinha falado pra gente que ele veio de um lugar muito perigoso por trás da linha da aniquilação. Vamos falar com ele. Tudo bem? Sim, sim, estou bem. Estou bem. Estou só cansado, deve estar vendo as coisas. Sim, é verdade. Estou só vendo as coisas. Rivers, você quer ver o time? Eu preciso de um tempo para chegar com um plano. Beleza, Kyle. Vamos dar uma olhada aqui nas coisas aqui que a gente tem, Kyle. Munição de pequeno calibre, munição de médio calibre. Eu não vou usar isso. Vende. Talvez eu use essas bombas aqui, essas armadilhas laser. Laser. Vou comprar munição de nossa granada. Pronto, estou com bastante. Faca de exterminador seria bom. Comprar. GG. E nossa célula. Vambora. O que eu posso fabricar aqui? Vou fabricar munição, mas não vou fabricar tudo, não. Vou fabricar só umas 120. Vou fabricar umas armadilhas de som. Mais cinco, que eu não uso tudo. Vambora. E aí, Evans? Você não soa muito feliz com o que está acontecendo. Por que eu seria? Você ouviu, Reese. Você sabe o que significa. Nós estamos cruzando a linha de anihilação. E o que? Para terminar uma missão que não faz absolutamente sentido? Você ouviu aquele cara? Nós estamos procurando pessoas que parecem como nós. Não é exatamente o que aquela nota disse? A que você encontrou em Northridge? É. Caramba. 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 Eu acho que há alguém que você deveria falar com primeiro. Caramba. O Evans não está muito contente com a missão que o John Corral deu para a gente. Beleza, então. Vamos conversar com a Terra. Caramba. Caramba. O que é isso aí, filha? Está tudo bem? Está tudo bem? Não está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? para começar a se preocupar. Reis ainda não decidiu nada sobre o caminho da Annihilation Line. Você sabe o que mais ele está ficando quieto sobre? O que a nossa apresentação anterior foi estúpida e bound a falhar. Ou o que realmente é que estamos em torno de trânsito apenas horas depois a nossa equipe foi desimitada. Ele não mencionou Brooks, Johnson, ou Yang. Ele não mencionou eles de vez em vez, como eles nunca existiam. Faro. Desculpe. Eu não deveria estar te animando assim. A equipe não está nem um pouco satisfeita com a missão que a gente tem. Esses eram os soldados que morreram durante a missão, não é? Sim, eles eram. Apenas que eles não eram soldados, não para eu. Eles eram minha família. Eles praticamente me criaram. Como é? Eu me enlistei quando eu era 11. Eu fui assinada a essa equipe de quatro caras que eu estava absolutamente intimidado por. Eu estava tentando jogar o cara do que eles estão em frente, você sabe? Constantly tentando impressa eles. Olha só, eu deve ter sido uma fonte de entretenimento para eles. O Reis era uma das pessoas. O Reis era uma das pessoas. O Reis era uma das pessoas. Ele era. Bem, eu espero que ele ainda é. O Reis que você conheceu não é o Reis que eu conheci. O Reis sempre tinha tempo para os seus companheiros. O cara que nos leva agora pensa apenas sobre o plano. Mas... Sim, ele já era parte da equipe. Com os quatro deles, eu estava feliz. Na primeira vez na minha vida, eu tive alguém olhando para mim. Isso é o que eu imagino ter uma família deve ser como. Agora eu estou começando a pensar que se eu for matado, o Reis nem vai importar. Ele não me olhando para os olhos. Ele não disse o meu nome toda vez. Ele sempre é corporal, como ele não me conhece. o Reis não me conhece. Hum. Eu tenho certeza que isso é apenas uma forma de lidar com o que aconteceu. Isso vai mudar. Eu realmente espero. De qualquer forma, obrigado por me deixar ventar. Às vezes, isso é tudo que precisa. Beleza. É isso, mano. Tem que manter a moral do grupo lá em cima. para a gente não fraquejar e nascer a Laurinha. Vamos embora. Rivers, posso ter uma palavra com você? Pode. Senhor. Eu queria perguntar a sua opinião sobre o que nós ouvimos hoje. O que você realmente acha que aconteceu em Northridge? Você acha que algum grupo de resistência que cortou um negócio com Skynet? decidiu me enviar um posto full of civilians em exchange for algum tratamento especial? Ou talvez tenha uma teoria de sua própria sobre o que aconteceu. Parece um esquadrão rebelde. Cara, é o trabalho de Terminators, não? Para mim, isso parece como o trabalho de Terminators. Isso é o que as unidades infiltrativas foram feitas. Nós estamos agora vendo o que eles estão capazes. Eu estava medo de você dizer isso. Eu confio em seu julgamento. você teve a maior experiência com eles. Isso é tudo, senhor? Uma última coisa. Nós todos sabemos o que o negócio é com os T-600. Eles são fáceis de encontrar e seus cabelos de rubro não falam ninguém. Mas o que fala sobre essa nova modelo? Eu estou perguntando porque você é uma das poucas pessoas que tem que olhar para eles e viver. Você acha que você saberia se você estava falando com um Terminators? Cara, não. Eu não tenho certeza. Para ser honesto, eu não tenho certeza, Sarge. Eu não sou um experto. Eu só encontrei um. Que eu sei. Isso é o que eu estou com medo. Obrigado por estarmos com mim. Isso é tudo por agora. Sarge, na verdade, eu estou tentando dizer algo. Eu acho que você deve conversar com Corporal Farrow. Parece que ela não se recuperou do seu passado. Eu entendo. Infelizmente, eu tenho que esperar. Tem ainda muita trabalho antes de sair. Eu não quero sair da linha, senhor, mas isso pode ser parte do problema. Eu entendo seu ponto, mas eu não risco a segurança da minha equipe. Preparações devem ter primeiro. Você pode desculpa agora, soldado. Você fez um velho de trabalho hoje. Beleza, mano. É, o Kyle Reese tá mantendo a postura de líder. Senão dá merda, né? Senão, desmorona tudo. A ferro tá puta com razão, mas... tem que se preparar primeiro, senão dá merda. Vamos dormir. Pra próxima missão. cidade arruinada. Os indícios parecem apontar que os moradores de Northridge foram levados por infiltrators fingindo serem soldados da resistência. Anselmo diz que eles usavam nossos uniformes e carregavam nossas armas e que era impossível diferenciá-los de qualquer outro soldado da resistência. Talvez seja por isso que ele parece distante, perto de nós, mas será que podemos confiar nele? Caramba. Eita. barulho é esse? Nossa. O que está acontecendo? Ah! Retreat! Caralho! O que foi isso? Eu não sei, mas não estamos aqui para descobrir. Vamos lá! Caralho! O velho morreu! Você já está morto! Por que o diabo não tem a porta de explosão? Como é que nós nos preocupámos sobre isso mais tarde? Eu tenho isso! Ok, todos estão em mim! River, abriu essa porta! Essa coisa era um Centurion de H.K. Como você sabe isso? Eu vi eles trabalhar quando eu estava naquele campo. Então, uma outra de suas armas veio online. Nós estamos em profissão. há mais! spread out! Got it! Armored Spider! 12 horas! Whoa! Scratch isso! Todos se concentra! Neste que vai ser de nós! Hold a bar! Vai! Você está covered! Cover! Cover! Fire! Stay long! Ah, lança a granada nele. Time to go! We need to get to the surface, fast! Oh, that was close. Por que que sempre eu tenho que abrir a porta? Todos, se calma. E se calma. O que é isso? A equipe de fogo. F***! RUN! Tadado! Faltando! Faltando! Nós temos que acerar o caminho! Tadado! Tadado! Firo, cuidado com esses combates, entende? Sim, senhor! Atacad! Tadado! Váils Melhor arma, mano, lança a granada Need some ammo Cara, o tanto de vida que esse T-600 Ae Oh, você tem que me machucar Aqui é o final Não, não é, para a esquerda, mova Não estamos longe da extracção Temos que continuar empurrando Você tem que voltar Espera aí Espera aí, mano Vamos pegar Vamos pegar mais um ponto Cuidado Não podemos ficar aqui muito, estamos caindo no open Eles estão chegando em alto Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Ну Estou cansado Eu tenho que usar ele! Abre o fogo pesado! O fogo pesado! Não! Caramba! Cara! Mano! Essa parte tá foda, cara! Eu tenho que usar o lança-granada antes de eles chegarem perto. Eu tava tentando matar eles com plasma, mas não... não rola, mano, com plasma. Vambora! É uma foda-foda-se! Tem alguém que tem uma pipa-bombe? Agora é a hora de usar eles! Vam�ar! Váve-se no volume! Váve-se no volume! O inimigo está no open! Há nobles! O último! Boa! Cara! Boa porra! Para a esquerda! Vá dentro desse bairro! Vá em frente! Vá, vá, vá! Vá, vá! Para a esquerda! Vá, vá! Já vamos lá! Cá não volvemos! Esse é a tinta! Vai, vai, vai! Caralho! Mano! Como que a gente saiu vivo dali, cara? Fonderijo na cidade. Caímos em uma emboscada da Skynet. Anselmo morreu e os outros mal conseguiram escapar. Já estamos nessa situação. Teremos alguma chance passando pela linha de aniquilação? Sinto que todos estão pensando nisso agora. Afinal, qual o sentido de correr para dar de cara com o perigo? Não ajudaremos em nada na guerra se morrermos. Caramba, mano! O que a gente está fazendo aqui? É tudo isso realmente custa, John? Sgt. Eu queria fazer uma solicita oficial de uma democida. Não tem necessidade para isso, Feral. O antitank mines que eu set up não funcionava. Eu me sinto responsável. Não é a sua culpa. Não deve ter acontecido, porque nós não deveríamos estar aqui no primeiro lugar. É fácil, soldado. Sgt. Nós estamos chegando à aniquilação, e eu gostaria de saber por quê. Porque você foi escolhido para essa missão. Isso deve ser suficiente para você. Com licença, senhor. Isso não é. É algo que nós ainda não sabemos? O que é tão especial sobre essas pessoas? Nós nos mantemos no escuro por muito tempo. É isso como vocês todos se sentem? Kyle, tem que ter mais. O último mensagem enviado antes de Northridge foi silencioso. Dizem que eles salvaram um grupo de civilios. Esses pessoas foram mantidos por anos. Eles foram deslizados. E parecem que eles não estavam vivos. E apesar de que Skynet estava procurando por eles? Por que? Eles mencionaram um nome. Um nome que Conor queria manter o seu segredo. Nós não queremos ninguém ser emocionamente investido na missão. E vendo como todos nós estamos olhando por cima agora. Uma pessoa que foi rescuada. O que? O que? Eu vou ter alguns olhos antes da missão. Combate, não tem porque pegar outra coisa não. Cara, meu pai tá vivo então, velho. Vamos falar com o Caio Rizzi. Eu sei que isso é muito para você tomar, mas eu não posso ter alguém do meu time distraído, não agora. Isso é entendido? Devia ter me contado. Você deveria ter me contado sobre o meu pai antes. Eu não poderia risco de você ficar muito emocionante envolvido. As vidas de pessoas dependem de você ficar focado, soldado. O sucesso da nossa missão é tudo. É tudo que importa. Então, você pode lidar com isso? Sim, senhor. Então, o que é o plano? Anselmo mencionou dois objetivos. Vamos começar com a fábrica do Skynet. Claro, isso significa que precisamos cruzar a Annihilation Line primeiro. Parece muito para uma equipe de quatro pessoas. É. Eu quero que cada um de nós faça um sector sobre a Annihilation Line. Quando nós estamos lá, o responsabilidade será causar as tantas damage possível. Eu quero Skynet verá-lo. Quando isso faz, vai enviar reforcementos da fábrica, deixando o lugar unprotegido. É onde nós vamos regrupar antes de nos pessoas. Eu sei que eu estou pedindo muito para você, mas não tem uma alternativa. Nós todos sabemos o risco, senhor. E estamos preparados para tomar isso. Eu tenho certeza que vocês todos são, Rivers. Mas isso não muda o fato de que eu estou pedindo você para a Annihilation Line. É um problema difícil. E eu estou feliz que eu não estou fazendo isso. Eu não sei se você não está completamente confortável fazendo isso, either. Você merece honestidade, Rivers. Mas se eu fosse falar livre, eu teria que dizer coisas que um soldado não deveria ouvir do seu comandante. É um problema difícil. Você acredita que essas pessoas ainda estão vivendo, Sgt? O velho mencionou que Skynet eles levou para um campo de trabalho. Se isso é o caso, nós estamos felizes. O que você quer dizer? Skynet não vai começar a exterminar os prisioneiros até o campo de boa capacidade, ou quando seu objetivo está completado. Essas pessoas são valentas para Skynet. Eles vão manter seu pai vivo, Rivers. Você está certeza que Skynet vai levar o baita? Você tem que lembrar que Skynet é apenas uma máquina. Um programa que trabalha conforme os protocolos. E isso funciona com nossa vantagem. Eles são previsíveis. E isso vai ser o descanso de Skynet. Ahn... 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 Pera aí. Dano. Dano. Não... Não, eu não tenho. Eu não... Opa, tenho. Vai. Beleza. Mais 91 de dano na Sniper. Vamos comprar umas paradas aqui antes de ir embora? this is munição. Ahn... Não deu, mano. Não, eu não vou comprar uma só, não. Lança a granada, vai ficar sem munição, que se foda. Isto é sobre a equipe agora. Nós iremos eles fora, Rivers. Mesmo se isso significa cruzar a linha Annihilation. Mas agora estamos nos afundando ainda mais no inferno. Qualquer chance de encontrar outra forma, outra pedra para meu isqueiro já quase não existe. Ah, ela tem um isqueiro, né? Até posso ouvir você dizendo Ei, você não tem coisa um pouco mais importante para tratar que seu zippo? Cacete, estamos na véspera da travessia da linha de aniquilação. O que Rivers diria se soubesse do que estou pensando agora? Jesus, eu preciso dormir. Mas como fazer isso com esse silêncio e seu descedor que parece que vai furar meus chímpanos? Outra noite, assim, e vou implorar para ouvir o tronco do o ronco do Johnson de novo. Meu Deus do céu. É que pariu. É, mano, cruzar a linha de aniquilação não é uma parada fácil, velho. Só tem morte do outro lado. Tem nada. Isso é bem algumas notícias, Rivers. Eu não consigo imaginar o que está indo do seu corpo. Como você está? Estou emocionado, para dizer o menos. E você? Vai ficar difícil, e eu não quero deixar alguém em perigo. Eu vou deixar você aí. Eu estava lutando o meu tempo e não sabia o que eu estava lutando. Agora, eu finalmente tenho uma resposta que faz sentido para mim. O seu pai? A verdadeira família. Isso é algo que estávamos lutando. E nós vamos chegar em back, Rivers. O que eu faço para falar com meu pai. O que você diria? O que você diria? Você me colocou no lugar, mas... Bem, eu nunca conheci meu pai. Eu acho que isso não é comum hoje em dia não, no Rio de Janeiro. Então... Eu acho que eu diria... Olá. É bom ter finalmente encontrado você. Mas, mais importante, você sabe o que você vai dizer? É, o pai sumiu. Ele não procurou. Não. Não, não. Não se torne. Como você poderia saber? Você ainda não falou com o Reese? Eu ainda não vou preocupá-lo ainda. Olha só a loucura que ele tem que lidar com ele. Eu lhe dar um espaço. Provavelmente vamos falar quando voltamos da missão. Beleza. Vamos dormir, mano. Nossa, será que vai dar merda, galera? Será que a gente vai ser acordado por outra máquina pisando no velho? Pisando em alguém? Linha da aniquilação. Estamos em rota de colisão com a linha da aniquilação agora. Atrás dela há apenas morte e destruição. Mas se houver a mínima chance de regatar meu pai e os moradores de Northridge deste inferno, precisamos cruzar, mesmo que pareça uma sentença de morte. Meu irmão! Você deveria ser capaz de ver isso daquele rio. Eu chego de algo que se fuma. Você está apenas imaginando coisas. Ou não. Caralho! 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 Isso se arrega tão longe do que o olho pode ver. E vai continuar em frente. É por isso que precisamos nos concentrarmos nos objetivos. Precisamos criar tanto descoberto como podemos. Eu acho que eles têm isso escutado. Nós precisamos Skynet para pegar o bait. Quando eles fizeram, eles irão retirar algumas de seus esforços daquele fábrica. E é quando nós irão atingir. Todo mundo sabe onde o seu sector está? Sim, senhor. Então vamos embora. Vamos embora. Todo mundo está em posição. Eu quero que cada um de nós encontre um objetivo. Algo que vamos ter atenção do Skynet, e depois destruirá-lo. Sim, senhor. Vamos voltar para o trabalho. River, mais uma coisa. Havia existido uma espécie de resistência no seu sector. Foi provavelmente raio quando nossos soldados descoberam. Mas pode ser worth investigar. O que é isso? 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 Temos que acelera-se naquela cidade de resistência. Vou ver se há alguns explosivos que eu poderia usar. Essa parece ser a sua melhor opção. Pronto e fora. 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 Beleza, matamos tudo. Não sobrou um. Espera aí, a gente pegou merda. Pegou algum item aqui no chão. Não, tá certo. Caralho. Eu sabia que ia precisar dessa bomba. Vamos lá. Estou planejando os explosivos. Agora eu preciso encontrar um terminal. Deração aball. Entret места furo. Tô planejando o computador. Ou esta na 우와ia, vamos lá. Explosives are alive It's coming down That's impressive How of a job, Rivers Evans, you're hopeless Now Skynet will know how it feels to bleed I'm not going to hack this I'm going to move I'm not going to Ae! Acabou! Vem cabeça de peixe! Vamos explodir esses cabeça de peixe aqui com a nossa... Uai, não pode aba... Pera! Ah tá, é pra cá. Pensei que fosse pra essa direção aqui. Vamos trocar aqui o nosso item. Eu vou pegar ciência, vou pegar hack nível 2. Por causa de ter mais torre, mas vamos lá. Com o tanto de bomba que eu tenho, não precisa de hack nível 2. Ooooooh shit! Caralho! Eu não consigo enfrentar esses dois ao mesmo tempo. Consigo? Eu não consigo matar esses T-47. Só com os itens que eu tenho. Mano, passa pro outro lado, mano. Passa pro outro lado. Cara, o bicho não vai pro outro lado. Pera aí então. Ele não é... Ele não é atraído pelo pipipi. Tá, é o seguinte. Eu vou ter que dar a volta e descobrir uma maneira de passar por aqui. Cara, esse bicho tem uma visão do demônio. Como que ele me vê daqui? E eu não consigo passar por ele. Isso não faz sentido. Por que que ele não anda? Olha! Vamos correr, mano. Consegui passar. Ele me detectou, mas eu passei. Oi! 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 O ele falou. Ele não para a futura. Passo, não pode sair lá embaixo. Não pode sair naquela área ali. Tá! Beleza. Ele dá um bug, zoado. Mas dá pra... Cadê minha faquinha de matar exterminador? Vamos botar aqui no lugar da pistola do filme Que eu tô usando só porque é bonita Não, não Como que ele me detecta? Tem olho no cu Tem uma foto tirada Não, cara Como é que você? Como ousa Me detectar assim Ah, mano, aí é foda Eu vou explodir ele Tomar banho Stealth nesse jogo só funciona Se você colocar ponto em stealth Se eu tentar fazer stealth sem ponto vai acontecer essas merda aí Ouviu o barulho, né? Errei Ah lá Errei de novo Errei de novo Boa Vamos embora Vamos embora O computador está aqui, mano Será que vai dar merda? Ó, tô ficando bom em hackear Sir, eu neutralizarei meus dois principais Ok, Rivers Se você precisar de algum tempo para terminar os objetivos secundários Você pode proceder para o ponto de extracção Vamos encontrar um ponto Vamos encontrar você naquela fábrica Tudo isso vai acabar de novo Tudo isso vai acabar de novo A informação que eu encontrei mencionou que a construção De um terminal de rádio perto É quase terminada Você quer fazer algo sobre isso? Sim, senhor Proceda assim que você vê Eu vou ter que passar pelos dois robôs grandões ali Aí é foda, mano Aí é foda Vamos fazer a secundária Que tem pro outro lado Tem caminho pra cá? Ah, tem caminho pra cá Olha só Ah lá Toma Colocar as bombinhas tudo aqui Cara, eu vou direto pra cá É pra cá mesmo Ah, mano, me viu? Como que me viu? Ah, vou embora por aqui Beleza Beleza Tem alguns... Tem um de... Não sei o que aqui Não me preocupar tanto, não Tem um aqui, tem um aqui Vira pra todo lado, desgraçado Pra cá não Pra cá não Pra cá não Vai embora Vai embora Tem como tirar foto pela parede aí Óbvio Tá 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 Muito otário Cara Cara, essa bazuca guiada por laser é muito boa Deixa eu ver uma parada aqui Lança granada tá ficando sem munição Eu vou só largar Deixa eu largar isso aqui primeiro Explosivo ruim aqui Vou largar Essa mina que eu não tô usando Boa Peguei Não Olha Aqui tem arma boa, mano Deixa eu me desfazer disso aqui E já pegar um rifle de plasma da Skynet Já aqui, ó Ah, beleza A habilidade com arma é baixa O jogo tá de sacanagem comigo, mano O jogo tá de palhaçada comigo Tá, então vou jogar fora isso aqui Beleza A única coisa boa que eu catei aqui foi o explosivo Explosivo não, a bazuca Vamos equipar ela aqui Depois a gente testa ela Estamos chegando, estamos chegando aqui no lugar aqui da missão secundária Vambora Não Cara, tá cheio de drone Caramba, mano Eu vou ter que destruir aquela torre ali Vou ter que hackear Destruir aquela torre Sozinho não tem como Vou ter que hackear a torre Ela desfazera Não fica pra cá Não, não está E até o último Boca Deixa eu Спасибо Ai ciências Tipo 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 Talvez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Let's go, man. O que tem aqui na frente? É, agora é o objetivo, né? Agora é só ir embora. Adios. Pensei que esse fosse o final da DLC, mas ainda vai ter mais uma missãozinha. Vamos embora. DLC grande, cara. Agora que eu notei, mano. É como se eu estivesse jogando o jogo de novo. Eu vou só correr para o final só, não vou brigar com eles robôs não. Instalação de pesquisa da Skynet. O plano do Sargento Riz deu certo. A Skynet removeu uma boa parte da segurança da fábrica. Agora temos uma chance de abordagem. Meu pai não sai da minha mente. A última vez que nos vimos. Mas sei que essa não é a hora para pensar nisso. Preciso ter foco na missão. Preciso estar atento para enfrentar qualquer coisa dentro daquele lugar. Vamos embora, mano. Bora. E aí? Eu vou te dizer, Skynet é apenas um pedido de computador. Nós podemos usar isso contra eles. O plano é simples. Nós infiltramos a construção do objetivo e seguramos os prisioneiros. Uma vez que encontramos as pessoas que estamos procurando, nós deixamos. Rivers, eu quero que nós escolhermos o que está faltando deles. Marquemos os terminais restos para o Evanes sair. Roger isso. Eu estou em posição. Hum. Caramba! Errou, hein? Deu para ver que você errou. Cadê? Não tem mais... Ah, tem um lá em cima. Terminativo. Target down. Vamos mudar. Por aqui. O que é isso? Eu vou estar enferma. Espera. Isso significa... Não. Essa fábrica está em operação há muito tempo. Isso... Isso deve ser velho. Caralho! Tanto de sangue! Se eu adicionar algum ponto aqui, a arma não dá para adicionar. Também não dá para adicionar a sobrevivência. Foda-se, só bora-se. Nós precisamos entrar por essa porta. Está em cima. Descobre. Estamos indo. Continua bem. Perfeito em frente. T-47, lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Milibuas 2019! T-47! Vispera! Truste bem afastado! On it! Keep firing! Enemy in the open! Watch your back! Ah, c'mon! I'm in the open! I'm in! Keep firing! We're ready to go! Good! There! Oh my God! That was the last one! We need to get to the lower levels, follow me! Let me get a gun here. If there's a gun. There's a gun. Let's go! Down here! Cover! Two in front! Just one now! We got to keep moving. Keep the prisoners deep underground. Terminators! Another turret! I'm dead! Nice! Eu me matei! Eu me matei sem querer, velho! O range da explosão é muito grande! Vambora! Caramba! Que burrice! Down here! Deixa eu ver uma parada aqui. Cover! Two in front! Just one now! We got to keep moving. They'll keep the prisoners deep underground. Eu me matei sem querer, na última vez. Terminators! Another turret! Nice! Good to go! I know these signs. We're close. Fuck me! Is that... The grinder? Yeah. I never wanted to see it up close. Keep your eyes open. Não! Joguei sem querer! Boba! Eu sou um idiota, cara! O pior youtuber do planeta! Vambora! Caramba, mano! É aqui que vem os humanos. Ries. Ries. These cages are empty. There must be more. We have to keep going. Ries! Let's go! Contact! Give him out! On your heavy side! Turquoise! O'er! There must be more! O'er! We're getting close! Come on, sir! Keep going on! Come on! We're getting close! Come on! Come on, sir! Fiverr! Take it down! Heaven! Cover the fire! Stay low! Cara, não vai morrer! Não vai morrer! Só um sniper! Não, não vai morrer! Não, não vai morrer! Não, não vai morrer! Estão correndo com a arma! Contato! Segue meu caminho! Tá tudo pra não dar merda! Vambora! Caralho! Quantos estão lá? Eles ainda estão offline! É a Forja dos Terminators! É o Caio! É o Caio! Faro! Você não vai morrer com isso! Isso vai parar agora! Isso tudo está aqui! Evans não foi preso em casa! Ele estava em uma área de pesquisa de pesquisa. Ele usou o seu tipo para criar um novo tipo de unidade de infiltração. Mas... Mas como eu sei isso? De John Connor? Eu não queria acreditar. Mas, até agora, tudo o que o Connor disse, é verdadeiro. Isso é impossível! Caralho! Diz aqui que a implementação do System Model 102 é terminada. O que isso significa? Que eles não têm nenhum uso para essas pessoas. Nós temos que ir! Caralho! Então, o Evans foi usado para fazer um Terminator, mano! Eles mudaram todos os prisioneiros para aquele segundo lugar. Nós não vamos encontrar nenhum deles aqui. Então, por que nós estamos indo para trás? Porque nós precisamos ferir esse diabo para a grama. Olha isso, galera! Mano, olha isso! Não, os caras tiveram um cuidado e um detalhe para fazer isso. Esse jogo merecia o prêmio lá, Game of the Year. A linha de produção de T-800 está vivo! Como é que nós nos concentramos nos filmando? 12 horas! Tem mais deles no outro lado! Eu preciso de munição! Cadê? O que tem aqui? Continua a agir! Estou fazendo a agir! Estou fazendo a agir! Estou fazendo a agir! Estou fazendo a agir! Eu acho que é isso! Não, não! Opa! Esta é minha! Fuente o treito! Veja! Caralho! Isso parece bem! Onde vai agora? Primeiro, vamos tirar esses drones! Cara, essa é a linha de produção deles, mano. Precisamos de ativar essas barreiras laser! É onde o gerador principal está! Pensei que fosse a linha de produção do Steward Sense. O inimigo está aberto! Tem que ter um computador que operar o laser. Eu vejo ele, lá. Rivers, coloque você lá. Vamos segurar o perímetro. Beleza, como que eu subo lá? Como que eu vou subir lá, mano? Ah, tá. É pra cá que sobe, mano. Nossa, cara. Cara, eu jurava que o Evans era um T-800, mano. Tadinho, eu desconfiei dele o jogo inteiro. O cara é apenas uma pessoa que foi usada como molde. Tem que dizer uma coisa, a história dessa DLC... Rivers, qual é o seu status? Estou ainda olhando. Rádio em quando você encontrou aquele computador. Sim, senhor. A história dessa DLC é boa demais. Boa demais. Ops. Oh, por favor. O que é isso? Eu estou quase lá, eu posso ver o computador Barrieras estão abaixo Vamo embora Oh porra O barulho foi esse? Barrieras, Farrell, sete os explosivos Isso é um E outro Vamo lá, vamo explodir tudo Vamo lá, vamo explodir tudo É isso Falta um Vamo lá 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 E foi apenas um tempo de tempo antes de ser nosso turno. Então nós ouvimos alguém gritar. Acabou que era uma unidade de tecnologia. E entre os soldados, ele estava. John Connor himself. Ele abriu a caixa e nós começamos a chorar. E depois, algo aconteceu. Em um quarto full de pessoas voando para a glória, Connor me notou. Hum, não entendo. Eu não entendo. Você tem que imaginar. Os olhos ficaram em mim apenas um segundo por muito tempo. E nesse momento, eu comecei a medo da minha vida de novo. Foi como se nesse segundo segundo ele estava descobrindo se eu me atingir ou não. Não o todo caixa, apenas eu. Ah, mano. Tudo de repente, o relífio de ser salvado foi morto. O Evans. O Evans, galera. Ele deve ser o Schwarzenegger. Cara, eu acho que o Evans, ele é o Schwarzenegger, no caso, né? Então, eles devem ter... O John Connor deve ter olhado para ele e falado, Putz, esse cara aí, ó. Lá da minha infância, lá, ó. E ele deve ter lembrado do Terminator, talvez. Pode ser pira minha, mas... Ele é grande e tem a fala bobada, igual um austríaco. Vou falar com o Kyle Reese. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O que é o que é o Conor? o que chamamos, o que estamos vivendo agora. Ou seja, espero que isso seja agora. Se os anos escurros ainda estão chegando... Ele sempre fala em código? Acho que ele está. Eu não entendo parte das coisas que ele me diz. Por mais, ele me faz lembrar coisas que não fazem sentido para mim. Messões para pessoas que eu nunca encontrei. Parece que ele está me fazendo testes, sabe? Me preparando para ser parte de algo. Algum grande esquema. Então, por que você confia ele? Era uma resposta simples para essa pergunta. Conor me salvou, me ensinou como lutar. Por um momento, eu estava até naiva de pensar que ele me preparou para tudo que está lá. Ele me deu esperança. E eu era o suficiente. E agora? Agora? As coisas são diferentes. Eu tenho perdido a maioria dos meus equipamentos previstos. E eu coloquei o novo que está em perigo por atravessar a linha de Annihilation. O que é isso tudo? Eu te enrogo, Rivers. Lutarei por todos os prisioneiros. Eu vou lutar por todos os prisioneiros. Eu vou lutar por todas as vidas dos outros prisioneiros com o mesmo compromisso. Como eu sabia que você ia dizer algo assim, Rivers? Não é tudo, Sarge. O Terminador factory que nós destruímos... Não poderia ser uma coincidência. O que você quer dizer? Eu acho que Conor sabia o que nós iríamos encontrar lá. Ele sabia sobre o papel de Evans em toda essa operação. Ele certamente sabia sobre o meu. Ele nos senti aqui por uma razão. Isso parece algo que Conor faria. Eu acredito que há um lugar em todo esse puzzle para todos nós. Ficou engraçado. Para alguém que acredita que não é assim como fate, Conor gosta de ver as coisas acontecer exatamente como ele deseja. Infelizmente, essas coisas às vezes chegam com a costa. Mas eu não acho que Conor faria você mais sobre o que ele acha que você pode lidar. Sabe, Rivers. Não deveria ser a sua responsabilidade para tirar o seu comandante de fora da luta. Nós todos precisamos de um descanso, Sarge. Você pode ser certo. Obrigado. Eu precisava de uma perspectiva fresca. Agora, se você não importa... Eu tenho algo para fazer antes de sair. Preparado de equipos e armazes? Não. Eu preciso de uma palavra com o Ferro. É muito tempo. É muito tempo. Ficou sabendo. Evans deslocou uma pedra para meu isqueiro. Descolou, no caso. Descolou uma pedra para meu isqueiro. Descolou de uma porcaria que encontrou por aí. E coube. Mas quando estava recarregando, derramei fluido por todo lado. Muito pateta. É o equilíbrio do universo de novo, não é? Mas fico me perguntando, como é que Evans sabia que eu precisava de uma pedra de isqueiro? Sinceramente, nosso grupo se desajustado está finalmente parecendo uma equipe de verdade. Eu preciso viver o inferno para chegar aqui. Mas puta merda, valeu a pena fazer parte de algo tão novo. Beleza. Caramba, mano. Vamos lá, galera. Vamos dormir e vamos zerar o jogo. Zerar a DLC. Campo de prisioneiros da Iskianet. As pessoas de Norte hoje ainda estão vivas? Será que eu poderia mesmo reencontrar meu pai? Só me resta a tela esperança. Enquanto a velha esperança, precisamos lutar. Temos que terminar a missão por John Connor e por todos que ainda estão vivos. Ele acredita na gente e nós acreditamos em ele. Nós somos a resistência e a Iskianet pode se preparar. O que nós resistiremos. Aí sim, mano. Vamos embora. Resistência é isso aí, mano. Não deve ficar falando pronome neutro, não. Pronto, falei. Falei tudo o que eu queria falar. Reis? Nós estamos mal equipados. Nós somos muito poucos, e não tem uma equipe de rescate para nós. Nós estamos atrás da linha de Annihilation, e eu não posso proteger você do que está lá. Isso só é suficiente para você liberar de sua responsabilidade. Se você quiser sair, diga a palavra. Mas se você decidir ficar, eu posso promissar que eu lutar contra você através de qualquer coisa que aconteça. Então, aproveite seu tempo. Vamos até o final. Vamos até o final. Bora até o final. Bora achar. Achar meu pai e salvar os prisioneiros. O que está acontecendo aqui, mano? É 12 horas! Seja com o fogo. Estão amigos. Olha, é a resistência! Obrigado que... O que está acontecendo aqui? Tem sido uma mutação no campo. Nós se juntamos e fiz o que pudemos para nos descer. E agora Skynet está nos assustando. O que sector você está acontecendo? Sector B? É onde a mutação aconteceu. É onde todos nós chegamos. O que é Sector A? Não. Sector A está localizado em algum lugar, em um estadio de futebol. Estadio de futebol. Ok, vamos encontrar. É hora de se mover. Espere, há mais. A razão de se rompemos é porque ouvimos que Skynet começou a executar todo mundo. E Sector A foi o primeiro lugar a ir. O que? Não sei se há alguém para salvar. Precisamos encontrar isso para nós mesmos. Vamos! Certo, Umba. Há um ponto de extracção preparado para você. Apenas siga o caminho. Vamos fazer isso. Fique em lá, Rivers. Nós não sabemos nada por certo. Sim, senhor. Cuidado! H.K. Continua! Há um ponto de evacuado! Focando o fogo! Conta! Estadio de cabeça! Todos estão em בgo. Olhem de cabeça! Estadio 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 de cabeça em si assia! Estadio нрав acting? Se vejo isso? Estadio de cabeça demais! Vamos pegar, cerca! o time comes contact go 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 rubbers watch out for civilians ah fuck i can't tell who's who that ht's on the move the tank heading right to the evac point those people will run straight into it we've gotta do something about it we're getting fumbled under heavy fire ah fuck jungle special fire contact return fire give them hell clear what do we do about those people we can't just leave them i'll get them to safety you need to keep going are you sure don't worry about me just go no moral good luck rivers i hope you find him rivers we gotta go caramba mano o evers vai salvar watch out t600 flake it oh shit too many of them we gotta bring those numbers down rivers take out those t800s evans how's it looking on your end the package is secured but that tank isn't going anywhere understood report back later this place is like a fucking maze this place is like a fucking maze what's the status no signs of the stadium so far it's starting to feel like we're running in circles pharaoh's right we need to get a visual of the target building sobe lá grandão o evans vai dar visão pra nós porra o sobreviventes ah they're wounded reese we can't leave them behind please you can't leave us here rivers we have to figure this out quem que vai ficar com os feridos aqui so this is what we're gonna do me and pharaoh are staying here to make sure that these people are escorted to safety i need you to do a recon of the area and report when you find the stadium running around like that is getting us nowhere understood yes sir evans turn that car around we got more wounded here i'll be there as soon as i lose that my wife and children they're still in the camp i don't know what's due don't worry we'll get them out that's why we're here we'll see your family soon i'm all right rivers we're gonna be all right vambora mano vamo salvar as pessoas vamo salvar as pessoas deixa eu ver o mapa sergeant i'm three minutes out from your position copy that we're preparing friendlies for evac i need to find a good lookout spot evans what's the situation i'm under heavy fire it's getting hot here too sir hk tank is heading straight for your position ah somebody help us caramba mano eu não tinha notado que tinha inimigo vindo atrás de mim ae ae salvamo esse vício ae ae salvamo esse vício ae 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 salvamo esse vício ae 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 Mano! Que pariu! Bora lá! Cheio de bomba, nave voando. Não dá pra entender nada. Bora, jogo. Aê! Ih, de novo. Vambora. Dessa vez com cuidado. Vambora, o que é a situação? Eu estou com um fogo de fogo. Está ficando calor aqui, também. Sir, o 8K Tank está indo indo para a sua posição. Eu vei. Caramba, mano. Toma. Putz, tem uma nave atirando em mim, é isso? Agora que eu vi, mano. Pensei que fosse só granada, sei lá. Uma bagunça, cara. Tanto de inimigo. Vai embora. Boa, ela foi embora. Uma nave indo embora. Ah, ajuda! Alguém, ajuda! Meu Deus do céu! Caralho! A nave não sai de cima da gente pra gente andar. Ah! Ah, você está fugindo agora, velho. Não, 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 não. É possível. Vambora. Será que eu consigo destruir? Mais um. Mais um. Ela cai. Toma! Você precisa chegar até o ponto evacuário. Obrigado. Obrigado. Opa! Bem! Vem! O que é isso? Caramba, mano. O jogo tá tacando tudo de pesado pra cima da gente. Cadê as minas? Eu não tenho nada pra... Tem que dar tiro. Esse deveria fazer isso. Evan, novo plano. Nós temos que mudar o local. Precisamos perder aquele tanque. Acabou. Eu vou interceptar você do outro lado. Todos! Vamos lá! Stop moving! Ah, está aí. Reis, eu tenho a visão do estadio. Progero. Reunite com a equipe. Nós precisamos concentrar nosso esforço. Beleza, mano. Vamos embora. Tá cheio de bicho. Do nada, cara. Do nada enche. Tá cheio de bicho, Sgt. Tá cheio de bicho. Esse tanque de HK está em caminho. Estou esperando ordens. Nós precisamos levá-lo. Não há outro caminho. Espere para o meu sinal. Sim, senhor. Farrell, tenha certeza que essas pessoas ficam prontas. Os cancronetes prontos? Estou pegando eles agora. Ok. Nós estamos levando aquele HK. Eu e o Farrell estamos indo escuro. Ok. Beleza. Tem um T-600. Olha isso, mano. Ué, arma ineficaz porra essa. Fica parado. Não tem como acertar ele. Não tem como acertar ele. Ae, pegamos munição. GG. Vambora, vambora, galera. Eu vou até zerar, mano. Essa porra aqui. Eu vejo ele. Caralho! Não! Farrell! Ficou! Ficou! Evance! Reis está subiando! Eu estou indo para lá! Ficou! 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 Estou vindo! Sérgio! Ajuda-me! 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 Eu sei! E é o que é Evans! O que nós fazemos agora? Não podemos voltar, Rivers. Talvez não é tão tarde, talvez ainda há uma chance. Temos que, pelo menos, tentar. Senhor! Eu sei exatamente onde eles estão. Então, levante o caminho. Vamos, Rivers. Obrigado. Caralho, cara! Vamos lá! O Stadium está assim. Caralho! Perdemos a Ferro e o Evans! Veja, Silverfish! Tem demais! Vamos lá, Rivers! Nós acabamos essa missão. Para o Ferro e o Evans. Sim, senhor! Caralho! Beleza! Vambora! Cuidado! T-800, patrulha na frente. Temos que esperar. Beleza! Vamos esperar eles passarem. Não vamos precisar de luta. Fica abaixado aqui. Caralho! Não tem nem como lutar contra isso aqui, mano! Olha a quantidade! Olha a quantidade! Agora, lentamente e forte. É acerto. Vamos! Caralho! Vámonos! Vámonos! HK, obrigado! I hear it. Nice and easy. This is it. T-47, I've got a visual. Not Umba. There's enough room to sneak past them. Bora passar por aqui, mano. Careful. Caralho ... Olha a quantidade. Abre o portão pra nós aí, maluco. Caramba, mano. Abre o fogo! Abre o fogo! Clear! Aqui! Abre o fogo! Tá bom. Vai ter boss fight aqui, mano. Não é possível. Nossa, fodeu. Abre o fogo! 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 Igre o fogo! Corre! 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 F*** you, you metalcocks! F***! C***, c*** you're gonna f***ing die! C***, you're gonna f***ing die here! Move! 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 C***! C***, you can't be there! F*** you, you metalcocks! F*** you, you metalcocks! F*** you, you metalcocks! Fall! Fall! curling in the same time moving, Amarei amarei! Ei! Não está terminado ainda. Vamos encontrar seu pai, Rivers. Frank, você viu Frank Rivers? É ele humana? Dad! Você vai estar bem. Nós vamos sair daqui. Estou procurando o Frank Rivers. Ele está aqui? Eu não o vejo. Ele tem que estar aqui. Eu não o vejo, Reese. Continua a olhar. Reese? Kyle Reese? O pai dele está vivo. É o pai dele. Eu tenho uma mensagem para você. Eu mantenho. Eu mantenho. Eu mantenho. Eu mantenho a minha promessa. Eu encontrei. O meu filho. Ele estaria orgulhoso. Eu sou. Caralho, mano. Ele não reconheceu o filho dele? Ele morreu sem reconhecer o Jacob? Porra, cara. Porra, cara. Caralho. 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 Nós apenas precisamos encontrar um propósito. Algo que nos mantém. Algo que nos mantém. Mesmo que seja tão simples como mantém uma promessa para um filho. O fara conheceu isso. Evans também. Hoje não foi a final batalha de esta guerra. Rivers? Mas quando essa batalha vem, eu acho que agora nós estamos prontos para encontrar. Tudo bem? Só, uh, estou tentando coletar meus pensamentos, Sarge. Entendido. Uma vez que nós voltamos para o bairro, eu vou colocar uma palavra com o Baron para descanso para você sobre o próximo couple de dias. Você precisa de um descanso. Nós ambos. Obrigado. Tem, uh, algo que eu queria perguntar para você. Fala. O que estava naquele envelope? Deixe-me mostrar. É uma mensagem. De John. Isso é o que ele queria que eu tenha. Cara. É a Sarah Connor. Eu não sei. Talvez porque às vezes eu preciso me lembrar. De o que estamos lutando. Cara. O pai do Jacob recebeu uma missão do John Connor há muito tempo atrás, mano. Por isso que a gente foi lá na escola buscar a parada no primeiro episódio. Caralho, mano. Essa DLC é melhor do que todos os filmes de Terminator que tiveram nos últimos anos. Que pariu, velho. Caralho, mano. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Não tem cena pós-crédito nisso aqui, não. Vamos só fechar aqui. Bom, quem ficou até o final aí, eu agradeço, mano. Não esquece de dar aquele like e se inscrever, mano. Falou. Caralho. 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 As vers. Obrigado.